Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei, tudo se resume a caos Aê vem assim ó, sem maldade, levanta a mão lá em cima pra o pavio ficar bonito, certo? Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão Uou, 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 uou Os pés no chão fazendo buff, tá ele louco Onde minha mente alcança sempre o topo Só que isso aqui é rima de verdade e não no forge Amigo, minha mente no espaço sem ser dunk dodger Ah, te mostra que como nessa batalha Você segue rimando e se mostra infeliz Sua mente tá no topo, me responde meu cara Como sua mente tá no topo se te esquece a raiz A raiz são os meus pés, meus ancestrais Se minha mente tá no topo então segura tem mais Eu faço isso aqui é de verdade Minha mente tá no topo, imagina toda minha ancestralidade Imagino toda sua ancestralidade lá no topo Observando você lá de cima Eles estão observando Tanta coisa que eu criei pra esse moleque chegar e ir falhar na rima Eu não falho na rima, eu dou um ensinamento Vai, lute e conquiste ainda há muito tempo Eu faço rima, isso daqui não tem rolo Você pode ganhar o round e ainda tem patriolo Eu te mostro aqui como é o mandamento Você falou até que ia dar o ensinamento Não adianta você só construir com argumento Se quando puxa tua postura não tem fundamento Como não tem fundamento na sessão Eu faço meu freestyle e essa é a improvisação A minha rima é boa nessa que não se atrasa Fundamento é fundação onde nunca existe casa A gente pode não ter casa e não ter onde habitar Mas constrói teu pensamento, tua mente sempre estará lá É lá que você vai encontrar seu lar E o lugar onde sua mente sempre poderá descansar Aê, muito barulhos para essa batalha Aê, Ford de Rimas, quem achou que a JS foi superior faz muito barulho De frente de gente, quem achou que pra CATU faz muito barulho Por vocês CATU 1x0 em tudo que vai Vou cá Vim do Rio de Janeiro, só parar a representar Como ele já falou, minha mente é meu lar Eu sou fundamento do Free, sou a cria de quebrada Por isso qualquer lugar que eu botar meu pé será minha casa Sem maldade é sua casa, só que nessa aí cê frita Sem maldade a mente é boa, nessa aqui cê não agita Amigo, a gente reflite, tus maderite as palafita Uma louca tem pensamento onde ele habita Sem pensamento onde habita e eu construo minha fé Tô agitando mentes e ideias, tipo canto de axê No carnaval da Bahia você vai ver A gente sempre representando no R.I.A.P. Esse é o bang, tem rab turbinado e tem umas ruas de sangue Só que isso daqui vai e volta igual um buberang Pisa forte acelerador que eu vou alcançar seu mustang Vai alcançar meu sangue, eu te ganho, né, no grito A escritura de sangue tá na mão dos seus políticos É a palavra que eu te mostro no fim Eles assinam a nossa morte e a gente continua aqui O sangue dos políticos me arrima aqui e segue avulso Eu lanço as minhas na mundo pra não mandar nos meus pulsos Só que isso daqui é minha linhagem Essa daqui foi escrita de passagem E essa foi a primeira vantagem Terceiro! 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 Primeiro, segundo, terceiro round Um grito para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round Um grito para a massa da cultura underground Você falou de depressão na sua improvisação Meu irmão é prova que rima não é sua salvação A gente tem que ter amor pelo nosso irmão E olhar nos olhos dele e abraçar e perguntar Como é que você tá então? Pode falar que é assim Eu vou rimando de boa, sempre tô no sapatinho Você tá ligado, essa lei não se oprime Olha nos olhos do medo pra salvar o menor da depressão Sem crime Eu olho nos olhos do medo e não abaixa a cabeça Porque ele tá do meu lado, não importa o que aconteça A todo momento ele não importa o que eu esqueça Ele quer que eu morra, mas a vitória me dispensa Dispensa pra mim também Eu faço meu freestyle e nessa aqui eu vou além O medo tá no seu lado e só que é happy paradise E o medo não tá na perua escrito em Pennywise Ah, eu te mostro aqui que eu tenho medo sim Isso não é segredo Só que o meu maior medo é de mim mesma Por isso que eu choro olhando somente dentro do espelho Olha só, você tá ligado? Esse aqui é o free Eu faço meu freestyle e nessa aqui eu vou retribuir Você olha no espelho pra poder conduzir Os demônios inteiros é o meu medo Grita pra sair Eu gosto que é consciente Eles estão gritando a todo momento na minha mente Só que eu não deixo que a voz fale mais alto Eu sempre olho pros céus e agradeço Por essa rima nesse solo sagrado Nesse solo sagrado grita na mente e na sessão Eu faço meu freestyle, essa é a construção Eu vou rimando de verdade, esse é o papo reto A gente faz isso porque o coração é deserto Não encheu o saco não, mas muito barulho espera essa batalha Eu adorei Ae, Ford e Tim Rimas, quem achou que o Cadu foi superior faz muito barulho Diferentemente, quem achou que foi a JS faz muito barulho GOOOOOOOL Pra confirmar, Cátu GOOOOOOOL A JS GOOOOOOOL Segura, isso GOOOOOOOL Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, mãos pra Cátu Uma mão só para a JS Desce, levanta e segura Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete É isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dezesseis